Deputados aprovaram em plenário nesta terça-feira projeto de autoria do Superior Tribunal de Justiça que define novas regras para o pagamento de custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Ministros do STJ argumentam que os valores atualmente previstos não cobrem despesas administrativas e operacionais do recolhimento e que, pelo texto da proposta, deixa de ser exclusividade da Caixa podendo ser realizado por outros bancos. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, se posicionou contrário à matéria. A Justiça do Brasil já é a mais cara do mundo em proporção à PIB se é para ter um reajuste que, então, de outra ponta, aquilo que todo o pagador de impostos brasileiro financia com o seu dinheiro também seja reduzido proporcionalmente. Senão, a gente está apenas votando aqui um aumento também no fundo de carga tributária e, por isso, o Novo Orienta a Conta. Embora tenha criticado a falta de tempo para aprofundar o debate, o deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, reconheceu o mérito da proposta que isenta do pagamento de custas, Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas que provarem insuficiência de recursos, entre outros. Matéria desse teor, com essa complexidade, merece mais discussão, mais debate. Ainda assim, a gente, no entendimento de que aqui se assegura o trabalho da Defensoria Pública e a sua gratuidade para com a população mais necessitada, que é um preceito constitucional, encaminhamos o voto sim. A proposta, que também cria o Fundo Especial da Justiça Federal, FEJUF, para receber recursos arrecadados e financiar a modernização da Justiça, agora segue para o Senado.